Oi minhas lindas e lindos, vou gravar pra vocês a janta de hoje, vai ser bem simples e ao mesmo tempo eu vou responder perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, aí o Gustavo vai me ajudar porque é difícil fazer ao mesmo tempo, então ele vai lendo pra mim e a janta de hoje vai ser macarrão alho e óleo e é bisteca essa carne aqui, se não me engano. Aí eu vou cozinhando e conversando com vocês. Então a carne é bisteca, essa é a copa se eu não me engano, que ela tem essas listras brancas aqui e ela é menos seca que a outra, que é a lomba. E aí pro macarrão alho e óleo eu vou usar alho e azeite que é mais saudável o azeite e aí pro alho geralmente quando eu descasco eu amasso eles, mas eu quero fazer o alho laminado, então eu coloquei na água pra ser mais fácil de descascar, pra casca sair todinha e o alho inteiro. Daí eu vou laminar ele e vamos começar então. Eu peso o tanto de macarrão que eu faço, vou fazer pra quatro pessoas, porque a gente leva a marmita. E aí eu faço setenta gramas por pessoa, né Gustavo? Eu fiz oitenta cada um. Oitenta, trezentos e quarenta? Treze e vinte. Então dá quanto por pessoa? Oitenta por pessoa. É de oitenta. É de oitenta a cem gramas por pessoa, fala. Nossa, gente. Ah tá, como é? Eu não dei o prato. Nossa, trezentos e vinte. Treze e... Calma. Trezentos e dezenove, eu peguei certinho, você acredita? Aí eu vou colocar o macarrão pra cozinhar primeiro então. Pode fazer, Gustavo, a primeira pergunta. Vamos lá. Assiste BBB? Eu não acompanho, mas como eu uso o TikTok e o Instagram, eu sempre peço alguma coisa, então eu acompanho vendo as notícias. E quando é uma coisa muito bombástica, tipo a saída dela, aí a gente assistiu. Já ficou até melhor de acordar, né? Isso. Eu coloco sal nessa água bastante, pra ficar salgada mesmo a água. Você não faz isso ainda, né, Gustavo? Fácil, eu vou ferver. Você faz? Você vai bastante? Eu pus uma colher de sopa. Aí quando a água ferver, eu coloco o macarrão. Agora, gente, eu vou picar o alho, pegar a tábua. A minha mãe coloca cebola também nesse macarrão ali, ó, mas eu não vou colocar só alho mesmo. Pronto, pode ir pra próxima. Vamos lá. Dica pra quem quer perder o medo de dirigir. Eu acho que você só perde o medo tentando e enfrentando. Então, tem que ir aos poucos. Eu fui aos poucos, né, Gustavo? Foi. Eu comecei dirigindo... Só na outra escola você foi certinho, né? Nada antes. Ah, tá. Eu nunca tinha dirigido antes mesmo. Mas aí quando eu peguei minha carta, eu dirigia com o Gustavo do meu lado, com a minha mãe, com alguém do meu lado. Só em bairro, lugar calmo, então eu não tenho que ir aos poucos. Uma vez uma mulher me fechou, socou o carro em mim. Lembra, Gustavo? Lembra, Dica? Sim. E mesmo acontecendo isso, que ela quase bateu em mim, que ela ficou com raiva, eu acho. Que eu deixei o carro morrer. Mesmo assim, eu não fiquei com medo naquele dia e continuei. Porque tem gente que acontece qualquer coisa, para, né? Sim. Gente, bate o carro, mas continua. Não pode parar. Próxima. Vamos, vamos que vamos. Você alisa o cabelo? Sim, eu fiz progressiva recentemente, até faz duas semanas. Eu faço progressiva. Cada três meses. Qual a sua altura? Eu tenho 1,60. Eu peguei essa para responder, porque vocês devem ficar na curiosidade, né? Porque só ver assim o vídeo, eu tenho 1,60. Tem vontade de fazer alguma faculdade? Não, não. Não tenho. É triste falar isso, né, gente? Mas eu não tenho. Eu não me vejo dentro de uma sala de aula. Eu sei, é, é, é. Mas essa é a realidade, gente. Não vou falar que eu nunca vou fazer, mas não pretendo fazer, não. Eu saí do ensino médio, gente, meio que revoltada, assim, sabe? É isso. Próximo. Próximo assunto. Pretende fazer, Nath, todo dia por um mês? Manda beijo para a Manuza de Pernambuco. Manuza? Dita, seguidora. É isso que é Manuza. Um beijo, Manuza. É, de um mês, Nath, todo dia, né? Um mês, Nath, todo dia, eu ainda acho uma coisa, assim, bem distante de mim. O foco é uma, Nath, de uma semana todo dia. Que nem isso eu consegui ainda. Mas, é, um mês ainda é difícil, mas quem sabe uma semana. Eu tento para isso, para uma semana. Olha, não é possível que isso seja só eu. K, 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 K. Acho que eu já tinha que falar de rir. Parece que ficou uma cidade picão. Você acha, gente, rir? Eu coloquei para vocês falarem se vocês acham. Ela falou que acha parecido, o menino que eu dou risada com a Jade. É? A Jade, às vezes, ela dá uma risada meio envergonhada, né? Às vezes, pode ser isso. Porque, às vezes, eu dou risada envergonhada. Mas, me falei, se vocês acham um jeitinho, um je de rir parecido. Não sei. Casquei todos os alhos. Agora, eu vou picar, como eu falei para vocês, em lâmina. Não sei se, assim, lâmina vai pegar bem o sabor do alho. Mas, eu vou tentar. Ó, começou a ferver aqui. Então, eu vou diminuir o fogo e vou colocar o macadão. Eu parto ele no meio, tá, gente? Você vai fazer bisteca onde? No airfryer? No airfryer. Ah, é. Tem que tirar o airfryer. Já já eu pego. Na verdade, tem que fazer já, né? Parta mais. É. Parta um pouquinho em pouquinho, assim, é muito duro. Vai espirrar tudo. Ai, está me dando calor. Você vai pegar essa camiseta do Gustavo. Vou temperar a carne já, para ir colocando no airfryer, porque não vai caber tudo de uma vez. Então, já vou fazendo. Eu vou temperar com sal, pimenta do reino e limão, só. Porque carne de porco, assim, não gosto de colocar muita coisa. Pode falar. Próxima pergunta. Para a Nanta, foi difícil manter a limpeza e a organização ou você sempre foi assim? Eu tenho preguiça às vezes. KKKK. Quando eu trabalhava fora, não era... Então, não foi sempre assim. Quando a gente trabalha fora, eu não tenho esse pique todo que eu tenho hoje em dia, que eu gravo para vocês. A gente fazia um básico, não é? Sim. Então, não foi sempre assim. Só é assim agora, porque eu tenho tempo e eu fico em casa. Quem trabalha fora... Não tem o que fazer, né? Não tem esse pique todo. Ou tem, né? Depende. Chega a fazer janta, limpa a casa, é bem-vindo. Então, a próxima. Qual é o seu cronograma de limpeza? Uma vez por semana, todos os dias, etc. Será que eu gravo limão de dois lados, de um lado só? De nada. Não, tá bem. Eu faço faxina uma vez na semana, que é o que eu gravo para vocês. E no resto da semana, eu só passo o aspirador. Chega a fazer margem, né? E mantém a organização. E a gente mantém. A gente mantém a limpeza, né, gente? A gente mantém. Não pode ser relaxado. Banheira, só nós dois. E também não tem necessidade de limpar mais que uma vez na semana. Dura uma semana certinho. Cada casa é um jeito, né? Porque em casa é assim. Como começar no YouTube? Como começar é simples. Começar com o que você tem. Só começar. Não pode pensar muito também, não. E começa com o que você tem. Não tá de cano, não sei de ring light. Quando eu não tinha ring light de pé, nada, eu gravava na luz do dia, entendeu? Agora, se você vai gravar à noite, grava essa iluminação também. O importante é começar. Quem gostar de você vai assistir de qualquer jeito. O importante é começar. Claro. Eu sou o assistente dela, gente. Você tem instrutor na academia ou treina por si próprio? Eu não treino por si próprio. Eu também não tenho instrutor. Eu tenho professor. Ah, eu não tenho personal não, que é o particular. Eu fico na academia pra todo mundo. Eu tiro dúvida com ele. Ele monta meu treino. Eu não tenho vergonha de tirar dúvidas da academia. Eu tiro mesmo. Eu que não quero fazer exercício errado, que daí não vai adiantar nada. Ele não tá fazendo. Oi, lindona. Como você e o Gustavo se organizam financeiramente? Você é uma inspiração. Tchau, obrigado. Beijos, minha linda. Obrigada. E a Gabriela Santana. A gente junta os salários, né? E aí a gente... Tira o dízimo. Tira o dízimo, que é o de igreja, tá? Pra quem não sabe. Ai, meu Deus, me perdi um sal aqui. Acho que eu coloquei em tudo. Separa o valor das contas fixas. Guarda um pouquinho, né? Porque não vai torrar tudo, né? E o que sobra de tudo isso é o que dá pra gastar durante o mês. É tudo juntado aqui em casa, não tem o meu, não tem o meu, não tem dele. É nosso. Verdade. Pronto, gente, tá temperado. Agora eu vou começar a colocar no airfryer já. Vai caber só dois. Essa pergunta aqui é boa. Pretende ter filhos esse ano? Você vê nele ano que vem, né? Esse ano, não. Não sei o quanto. Gente... É, ele ano que vem. Você já falou de caminho? Como vocês podem ver, né? O Gustavo, ele é doido já pra ser pai. Eu sou... Eu, tipo assim, eu tô sossegada, sabe? Eu tô com pressa. Mas o Gustavo tá com pressa, né? Reverendo, já marcou já isso aí. Eu tô contando tudo isso aqui na cabeça. Tá pra você parar de ficar... Ficar prometendo as coisas aí? Olha, ele tá prometendo que vai ser ano que vem. E mais também. Aí as meninas... Aí as meninas guardam e vai ficar me cobrando. Aguarda igual eu, então. Aguarda igual eu, gente. Pra ser gafo. É, deixa eu ligar aqui. Ah, é, eu ia fazer bagulho agora. Olha esse. Que problema? A pergunta dela foi esse ano. Então esse ano não. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá. É isso aí, ano que vem. Como está sendo a sua alimentação? Fala pra gente. Minha alimentação, eu estou tentando incluir mais proteínas em todas as refeições. Vamos lá. De onde é o seu escorredor de tarefa da pia? Esse daqui, ó. Pra quem não sabe. É de uma loja aqui da minha cidade, mas tipo, não tem site nada. Mas vocês podem pesquisar na internet. Gente, suporte para talheres inox. Que é o que ele é. Ó, eu paguei pra vocês ter uma média 27 reais, tá? Aí vocês podem pesquisar na internet. De casa de cozinha, acha? Atividades de casa, acha? Sim. De nós. Qual o seu maior sonho realizado até hoje? Com certeza é o YouTube. Que, na verdade, é trabalhar com o que eu gosto. Eu já falava antes, gente, que assim, o auge que eu acho é você trabalhar com o que você ama. Porque a gente passa a maior parte da vida trabalhando, né? Então, trabalhar com o que você gosta, eu acho que é o maior sonho realizado pra mim. É verdade. Pretende fazer uma nova micro? Não penso por agora fazer uma nova micro. Pra quem não sabe, eu removi a minha, tá? Vai ter mais perguntas sobre isso ali pra frente. É, eu não tô pretendo... Eu pretendo fazer uma nova micro, mas eu não tô com pressa. E quando eu for fazer, eu vou querer uma bem mais natural. O que te motivou a começar no YouTube? Achou difícil no começo? Pra quem não sabe, eu comecei em 2015, tá? Na época de Cassiel e o Coleia. E o que me motivou... Ah, e a ViTube também, na época. O que me motivou foi as duas, que eu amava assistir. E aí eu queria gravar também. É só essa pergunta, né? Sim. O que mais tem? Acha difícil no começo? Ah, gente. No começo, com certeza. Porque você se esforça, dá mó trabalho e pra quase ninguém assistir, sabe? Mas tem que continuar. Comer... Comer-se assim. Tudo começa assim. Tudo. Só vai chegar lá quem suportar o processo. É. A vida financeira está melhor após você sair do seu serviço ou está o mesmo ainda? Estava o mesmo assim que eu saí. Por isso que eu saí sossegada, porque estava a mesma coisa. Isso. Como já faz um tempinho que eu saí, está um pouco melhor sim, porque agora eu me empenho muito mais, eu tive mais resultado, né? Como vencer a ansiedade? Olha, gente. Vencer, nem eu sei. Mas... Não sei, mas saber controlar, né? O que eu faço, porque às vezes eu também tenho. É... Orar, pedir pra Deus, né? Tirar a sua ansiedade. E outra, ocupar a mente, que é o que eu tenho feito. Então, comecei a academia. Ah, exercício físico. Exercício físico e ocupar a mente, que eu acho, assim. O que você está tirando a mim? Qual o principal motivo? Você indica que faça? O pessoal que fez eu tirar foi que um dos lados, esse daqui, ele saiu pra fora do desenho. Então, ficou feio. E também, eu fiz aquela técnica híbrida. O começo era fio e o final era esfumado. E esse esfumado, eu não achei que fica natural. Então, numa próxima, eu faria só fio a fio. Eu não mexeria mais com esse negócio de esfumado. Porque ao longo de não tem pelo, fica estranho. Fiozinho, ó. Vou escorrer, hein? Isso. Amém. Você toma whey? Se sim, mostra, por favor. Ah, é. Eu tenho que pegar pra mostrar. Eu tomo. Porque ajuda você a consumir mais proteína, né? Deixa eu ver aqui pra vocês, ó. Eu tenho dois. Eu tenho esse de chocolate, que essa marca aqui tem nas farmácias. E esse aqui eu coloco em vitamina, que eu tomo de manhã. E eu tenho esse daqui, que a qualidade dele é melhor, assim. O sabor é bom. Esse é de cookies. E ele é um pouquinho mais caro também. E eu coloco no iogurte. Vale a pena o investimento, porque o sabor é muito bom. Então, aquele da probiótica e esse da dux. É esses dois que eu uso. Pra complementar mesmo as refeições. Eu não tomo eles puros, entendeu? Eu coloco nas coisas. Um eu coloco na vitamina, o outro eu coloco no iogurte. A base da Nina Circuit é boa? Nina? Da Nina Secrets. Olha, eu tô usando bastante ela, porque é com cobertura mais natural, assim, que eu tenho. Eu não amei, assim, não, viu? Mas tô usando bastante ela. Ela fala que é glow, mas eu esperava, assim, mais glow. Não sei se eu tô falando besteira. Ah, é. É, vocês entenderam, né? É boa. Nath, o que você acha de morar em AP? Comprei o meu aos 20 e estou muito feliz. Entrega esse ano. Parabéns, primeiramente. E a gente gosta de morar em AP, gente. É muito bom. Você se sente muito, assim, seguro e também, como pode dizer, aconchegante. É muito aconchegante de apartamento. Principalmente, assim, pra casal novo e tal, eu gosto bastante. Vai ter uma hora, assim, que a gente vai querer casa, quintal. Aí, olha, que eu posso te dizer que eu deslavar quintal. Amo, ó, que chata. Aqui eu deslavar quintal, é bem mais fácil pra limpar apartamento. Então, é uma maravilha. Ó, piquei. Esse dá pra nós verem certinho. Sim. Então, esse ano aqui que eu vou usar tem bastante. Vou começar... Deixa eu ver. Deixa eu ver como que tá aqui a carne. Tá tudo, assim, no esquema aqui já. Aqui é só isso. Depois é só fazer o macarrão. E a carne tá aí. Então, eu vou responder essa pergunta aqui. Vamos lá, Nath. Minha cabeça tá cortando? Não. Então, vai. Vamos. Vamos? Acelera aí. Ganhou quanto de massa até agora na academia? Eu não sei, porque eu não acompanho. E nem adianta eu ficar me pesando, porque ao mesmo tempo que você ganha massa magra, você perde gordura. Então, só se eu passar a nutricionista, que eu passei já uma vez, daí ela vê certinho quanto você ganha de massa magra. Mas eu não acompanho, não. É difícil ficar, nem olha o balanço, né? Próximo. Qual o seu objetivo no treino? De definir ou crescer os músculos? Antigamente, eu tinha muita vontade de bundão, colchão, tudo grande. Mas hoje em dia, eu parei com isso daí. Pra mim, só definir, ficar, tipo, tudo desenhadinho, ó. Pra mim, já tá bom, sabe? Eu não tenho essa vontade de, ai, tudo grande, cavalona. Cada gosto é um gosto. O meu gosto era assim, agora mudou. Agora eu acho bonitinho, mais sequinho e definido também. Na viagem dos sonhos. Na viagem dos sonhos? Ó, o Dimas. Ó, vou falar pra vocês sincero mesmo. Eu não sou essa pessoa de, ai, viajar e que, né, né, né. Gente, eu não sou assim, eu sou muito tranquila. Se for por mim, eu fico na minha casa pra sempre, nem viajo. Porque eu não vou, né, Gustavo? Eu sou, o Gustavo que vai atrás de tudo, que marca viagem. Eu não vou atrás de nada, eu sou muito sossegada. Então, qual o seu sonho, eu não sei. É pra onde o Gustavo ir, eu tô indo. Maldivas, então, pronto. Maldivas? Maldivas. Quem sabe o dia, né? É, deixa eu ver o lugar. Eu fui pra Orlando, eu tenho vontade de voltar pra Orlando. Ah, não, eu já sei, lembrei de um lugar. Paris. Paris? Eu acho muito romântico, lindo. Muito negócio de Instagram. Ah, a gente vai, então. Instagramagável. Como que fala? Instagramável. Sei lá, porque é muito bonito pra foto, é muito lindo. Paris, Paris. O mês que vem, então, pode ser? Ah, beleza. Eu tenho que dizer quantos filhos, Nath? Manda beijo, eu te admiro muito. Jamile, Léo. Beijos, Jamile. Ela mandou, eu mando beijo, né? Sim. Quantos filhos? Dois. No máximo três. Conforme for a gestação, né? No máximo três. Um gêmeos, mais um. É, eu acho legal casa cheia. Eu acho legal casa cheia e tudo mais, mas depende. Vamos ver, né? Três. Três. Dá muito trabalho manter o cibis fio a fio? Não dá trabalho, mas você tem que cuidar, porque senão vai ficar tudo feio. Por exemplo, pentear toda vez que molha, pentear todo dia, lavar pra não ficar sujo. Não focar a cara no travesseiro pra dormir, porque quando eu não usava, eu enfiar a cara no travesseiro. Hoje eu tenho que dormir mais de lado, mais certinho. Mas não... Nossa, depois que você se acostuma, é igual o lavar o rosto do disco, você tem o sono do dia. Mas tem gente que não se acostuma, não. Minha mãe não se acostumou. É verdade. Vamos. Como foi a adaptação com o seu casamento? Você que conhece no mundo? Ah, foi a... A Milene. A Milene. Nossa, a nossa adaptação, vou falar que durou um mês. Com um mês, sei lá, tudo... Verdade. Eu chorei só até um mês. A cama foi estranha. É, foi estranha a casa. E me mentiu andando nesse apartamento, gente? E pra dormir, e pra dormir, então? Eu não me sentia em casa, assim, no primeiro mês. Pra dormir também a cama. Um mês. Depois, foi maravilhoso. Nossa, a casa vazia. Só eu e ele. Eu até esqueci disso, mas no primeiro mês é muito estranho lembrar, assim, muito estranho. Acabou? Acabou. Nossa! Respondi bem, gente. Gente, esses dias eu vou falar pra vocês, eu tentei gravar esse vídeo sozinha, né? Cozinha e respondendo. Não consegui. Mas a Milene deu certo. E eu achei que não fui bem, vocês acharam? Me falem o que vocês acharam desse vídeo. Agora, eu vou... A gente continua, então, só cozinhando, tá? A carne vai fazendo sozinha e já já eu começo o macarrão no fogo e eu já mostro pra vocês. Vou esquentar a panela e o azeite. Vai uma quantidade boa de azeite, viu? Depois eu vejo se precisa colocar mais. Olha o barulhinho. Agora, deixado uma fritadinha. Deu uma dourada, eu vou colocar meu macarrão, porque eu não quero que doura muito, não. Agora, eu vou mexer bem. Eu experimentei e eu vou acertar o sal. Vai ser bem pouquinho. Vou colocar pimenta do reino. E eu vou usar essa cebola tostada. Eu comprei no Carrefour. Vou colocar um pouquinho. E por último, vou colocar cheiro verde pra dar uma corzinha e sabor, né? Lógico. Só um pouquinho. Vou acrescentar mais um pouquinho de azeite. Vou colocar dessa vez o verde normal, que é de... O extra virgem. O outro é o quê? O outro é de oliva. Vou colocar um pouquinho desse agora. Agora, é só mexer tudo. E eu experimentei, né? O sabor do alho já pegou no macarrão. Resultados da janta. Já experimentei. O macarrão ficou bem saboroso. Macarrão alho e óleo, né? A carne, bem fritinha. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui, tá bom? Quem gostou do vídeo, curte aqui. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Obrigada pela participação, tá? É nóis. Um super beijo e até o próximo vídeo.